Bom dia, nós estamos aqui no Mosteiro Santa Tereza, das Monjas Carmelitas, enclausuradas. As pessoas que passam aqui pela Avenida Jabaquara e veem este alto muro, não podem imaginar quanta vida existe aqui dentro. São 27 religiosas de profissão solene, elas entram aqui fazendo o seu noviciado e fazem um voto de estabilidade. Enquanto viverem, elas irão residir neste local. Para os que não conhecem os hábitos carmelitas, as irmãs permanecem enclausuradas, isto é, sob clausura, atrás de grades. Em outra oportunidade, eu poderei falar a respeito disso. É uma opção de vida religiosa muito interessante, sobretudo nos dias de hoje. Quando nós nos recolhemos em quarentena e muitas vezes nos sentimos incomodados, desconfortáveis pelo fato de vivemos assim em casa, sem poder sair a hora que queremos, o exemplo dessas mulheres é singular. Elas entram aqui, muitas delas muito jovens e ficam até morrer. Uma dessas irmãs, ela está aqui há 35 anos. Seus pais faleceram, seus irmãos, ela nunca saiu. Os médicos vêm aqui, quando necessário, dentistas, para visitá-las. Mas elas permanecem aqui, é o seu voto de estabilidade. Qual é a sua vocação? A contemplação, a oração. Elas contemplam o mistério de Deus, rezam pelas intenções de todas as pessoas e se oferecem a Deus como um sacrifício de vida, como um sacrifício de amor. Nós vamos celebrar a missa juntamente com elas, nesta situação singular, particular, em que a capela estará vazia, por conta de estar fechada ao público, mas as irmãs permanecerão no seu recinto, na sua clausura. Hoje, dia de Pentecostes, domingo, dia do Senhor. Vamos pedir a Ele que nos ajude a viver a vocação, o chamado, a missão que Ele confiou a cada um de nós. Solenidade de Pentecostes Irmãos e irmãs, hoje recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito derramado sobre a igreja nascente. Nós, que vivemos nesta grande cidade, convivendo com tantas culturas, damos graças ao Pai, porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por força desse mistério, seremos revestidos da força do Espírito para sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. Amém! Amém! O Espírito, o Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com nossos dons celestiais. Vosso é chamado intercessão, o Deus exército do Senhor, da onde vira o fogo a cor, na unção de vidas a lutar. Vosso é chamado intercessão, o Deus exército do Senhor, da onde vira o fogo a cor, na unção de vidas a lutar. Vosso é chamado intercessão, o Deus exército do Senhor, da onde vira o fogo a cor, na unção de vidas a lutar. Vosso é chamado intercessão, o Deus exército do Senhor, da onde vira o fogo a cor, na unção de vidas a lutar. Vosso é chamado intercessão, o Deus exército do Senhor, da onde vira o fogo a cor, na unção de vidas a lutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz e o bem que nos vem de Deus nosso Senhor estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos a festa de Pentecostes. Peçamos ao Espírito Santo, que nos transforme, para que como nova criatura, possamos servir a Deus na retidão da nossa vida, todos os dias. Vamos cantar pedindo a Ele que nos ajude a ser hoje e sempre cada vez melhores. Amém. 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 Oh Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Juntemos nossa voz, a voz dos anjos, a voz de toda a criação, para louvar a Deus com este hino, demos glória ao nosso Criador. Glória, 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 glória. de Deus em misericórdia e às matérias ao Fähnico muito amados Senhor de Deus em céus Deus te quer todo novo em misericórdia scare os novos meus nos neckos enix Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a nossa igreja inteira em todos os povos e nações derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra O Espírito derramado em Pentecostes sobre a igreja vem agora em nosso auxílio para que, ouvindo a Palavra do Senhor a tornenos viva e atual para nós Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, vem do céu um barulho como se fosse uma forte ventreira e encheu a casa onde eles se encontravam Então, apareceram limas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava Moravam em Jerusalém judeus devoltos de todas as nações do mundo Quando ouviram o barulho juntou-se a multidão e todos ficaram confusos pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria vida Cheio de espanto e admiração diziam Esses nomes que estão falando não são todos da igreja Como é que nós os escutamos na nossa própria língua Nós que somos partos medos e ilumitas habitantes da Ressalatória da Germéia e da Gapagossa do Ponte e da Ásia da Frígia e da Panfíria do Egito e da parte da Língua próximas a Sirena Também Romanos e Aquilesia Judeus e Prosetos Cretenses e Águas Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria vida Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Amém Oh Vosso Espírito, Senhor Em criado Vosso Espírito, Senhor Que da terra Toda paz E da terra Toda paz E da terra E de si Que da paz Senhor Ó meu Deus Senhor, Deus Pois grande Toda paz Você passa Nossas obras Que aceleram Com as nossas criaturas Que da terra Vosso Espírito, Senhor Que da terra Vosso Espírito, Senhor Que da terra Toda paz Se renovar Que da terra Toda paz Se renovar Se diais Vosso Espírito, Senhor Que da terra Toda paz Se renovar Vosso Espírito, Senhor Que da terra Toda paz Se renovar Vosso Espírito, Senhor Que da terra Toda paz Se renovar Vosso Espírito, Senhor Que da terra Vosso Espírito, Senhor Que da terra Vosso Espírito, Senhor Vosso Espírito, Senhor Vosso Espírito, Senhor Que da terra Toda paz Vosso Espírito, Senhor 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 Graças a Deus Vosso Espírito, Senhor 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 Os nossos corações preencheram, como o seu dançamento de vida. Ó Filho e Espírito Santo, Jorando sois o sol da cor, E do caro e céus anual. Sois o dia no caio, E sois o ex-menuão. Ó Filho e Espírito Santo, Ó Filho e Espírito Santo, Ó Filho e Espírito Santo, E sois o rei para não o pé, Nosso pedido é rosa ao céu, Amém. 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 Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Amém. Eis que vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, o dia do Senhor. Há cinquenta dias, celebrávamos a solene Vigília Pascal, dando início a este tempo de graças a Deus, o tempo da Páscoa, que hoje se encerra com esta festa, a festa do Espírito Santo. Foi promessa de Jesus e Ele a cumpriu. Assim nasceu a nossa igreja, da vontade de Deus. Não do desejo humano, não das nossas possibilidades, mas da vontade de Deus. Por isso nós podemos dizer que a igreja, formada por nós, as criaturas, é divina. A igreja que milita nesse mundo, a igreja que aprende a realizar a vontade de Deus, ela é movida pela graça do Espírito Santo. É por isso que ela continua, depois de tanto tempo, sua trajetória na história da salvação. A igreja realiza neste mundo a vontade de Deus, a despeito das nossas fragilidades, dos nossos medos, dos nossos muitos erros, Deus continua presente no meio de nós e fazendo da sua igreja um sinal do seu reino neste mundo. A festa de Pentecostes nos apresenta estas leituras. A primeira delas tirada do livro dos atos dos apóstolos, que conta justamente o princípio, o início da formação da igreja, como ela se organizou, como os primeiros cristãos foram chamados, os problemas e dificuldades que enfrentaram, e como foram capazes de vencer as dificuldades daquele tempo. O modelo da primeira comunidade cristã, segue sendo para nós o modelo de vida, o espelho, no qual nós deveríamos ver refletida a nossa própria imagem. Nós que também hoje somos chamados, somos convocados por Deus para continuarmos esta grande obra de salvação presente no mundo, através da sua igreja. Chama a atenção em todas as leituras que nós ouvimos hoje, mas especialmente nas duas primeiras, esta dos atos dos apóstolos e da carta de São Paulo. Chama a atenção a unidade na diversidade, o grande desejo de Deus, buscar a unidade sem perder a nossa identidade. Se vocês recordam, a primeira leitura nos dizia que os discípulos de Jesus, os seus primeiros apóstolos, estavam fechados no cenáculo, naquele lugar onde eles costumavam se reunir e onde Jesus celebrou pela primeira vez a Eucaristia. Eles ali encontravam segurança às portas fechadas, tinham medo do que as pessoas poderiam fazer com eles a exemplo do que fizeram com Jesus. Nós, muitas vezes, temos essa atitude de fechamento, movidos pelo medo, pela insegurança. Nós buscamos naquelas coisas que em algum momento nos deram segurança, nos deram prazer, nós buscamos conforto, nós buscamos ficar ali, como que escondidos da vida. Jesus é esse que nos chama a sair justamente do nosso isolamento, dos nossos medos. Nesse tempo particular em que nós estamos vivendo essa experiência de necessário isolamento social, nós somos chamados a fazer a experiência de visitar-nos a nós mesmos, de estarmos conosco, mas sem nos deixar levar por sentimentos de egoísmo, de medo exacerbado, de isolamento vital. Nós somos chamados a viver em comunidade, família, amigos, igreja, sociedade. é assim que nós vamos desenvolvendo os nossos dons, os nossos carismas, os presentes que Deus nos deu. A primeira leitura nos diz de uma forma extraordinária que mesmo estando fechadas as portas por medo, o Espírito Santo entra na casa como um vento forte. Vocês imaginam o que significa o susto que eles devem ter levado, esse vento que revirou as coisas e tirou do lugar aquilo que estava estabilizado. Muitas vezes a ação do Espírito em nossa vida faz isso também. Nos tira do nosso comodismo, do nosso lugar de conforto, da nossa imobilidade e quase sempre a gente reclama, a gente tem medo do novo, daquilo que nos desafia, mas quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo é o próprio Deus que nos propicia estes momentos para a nossa conversão, para que nós possamos fortalecer aquilo que em nós é a fé, é a vontade de ser feliz, é a vontade de viver. Então, portanto, não podemos ter medo das mudanças quando elas significam caminhar em direção ao reino de Deus, quando elas significam fazer a vontade de Deus. Isto é conversão, isto é crescimento espiritual. Diz ainda a primeira leitura que a partir daquele momento inspirados pelo Espírito Santo, aquelas pessoas saíram do seu recluso, do seu isolamento e falaram ao mundo as coisas de Deus. E notável é que mesmo estes homens falando na sua língua materna, as pessoas os compreendiam nas mais diferentes línguas, nas mais diferentes culturas. O que significa isto? Existe uma linguagem universal que Deus nos ensina através de Jesus, a linguagem do amor. Todos podem compreender. é por isso que nós somos chamados também homens e mulheres de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tocados em nosso batismo, a sermos também nós, homens e mulheres promotoras da vida, onde está o amor manifesto de Deus, a vida. E nós somos capazes de reconhecer a diversidade, diversidade de pensamentos, diversidade de culturas, como é importante aprendermos a conviver com aquilo que é diferente de nós. Pessoas que pensam diferente, pessoas que vivem diferente, mas que buscam no seu coração a verdade, que buscam fazer aquilo que Deus lhes pediu. Estamos vivendo tempos difíceis de intolerância, em que o ódio parece ter sido disseminado entre as pessoas e, de muitas maneiras, acalentado, cultivado. Nós precisamos resistir ao malvado, a todos aqueles que, inspirados por razões de ódio, intentam fazer o mal através da mentira, através da violência, através da corrupção, através da intimidação, através da exploração. Todas essas coisas atentam contra o projeto de Deus. E aqui entra a palavra do apóstolo São Paulo na segunda leitura. Quem procura a Deus encontra Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser movido pelo Espírito, isto é, a não ser aquela pessoa que busca, no amor, fazer a vontade de Deus. Este reconhece que Jesus é o Senhor. Portanto, faz a sua vontade, segue o seu mandamento. E o próprio Jesus vai dizer, Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que vos mando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento. Esta é a lei de Deus. Esta é a linguagem que nos fará ser compreendidos por todas as culturas, por todas as pessoas. E a respeitar respeitar a cada um naquilo que é a sua intimidade, naquilo que é a sua particularidade, naquilo que é a sua essência, a sua natureza. Hoje estamos celebrando esta missa nesse mosteiro, nesta casa religiosa, junto a estas monjas carmelitas enclausuradas. Elas fizeram uma opção radical em sua vida. Em busca do amor verdadeiro, elas deixaram a sua casa, famílias, seus sonhos, que qualquer pessoa tem, para poder viver um ideal maior, um sonho maior. Elas buscam viver a unidade na diversidade. Cada uma delas traz uma história. Cada uma delas traz seguramente uma marca de dor na sua vida pessoal. Cada uma delas foi marcada assim pelos acontecimentos. A história pessoal de cada uma daria um livro. Com certeza, assim a nossa história pessoal. Diz a poesia que cada um sabe a alegria de ser o que se é, assim como também cada um sabe a dor de ser o que se é. É por isso que nós ouvimos Jesus no Evangelho de hoje, segundo São João, depois de ter soprado o Divino Espírito sobre os Seus, dizer que tudo aquele que for perdoado neste mundo, será perdoado no céu diante de Deus. O perdão é a forma sublime do amor. É assim que nós conseguimos conviver, viver em comunidade. Por mais amadurecidos que sejamos, por mais espirituais que nós nos tornemos, sempre nós seremos essas criaturas humanas em fase de aprendizado. Então, é claro que mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar alguma dificuldade, algum obstáculo, nós vamos esbarrar no jeito de ser do outro, na fragilidade do outro e Jesus vai dizer o perdão é que liberta. O perdão é a expressão mais pura do amor de Deus, porque Deus é perdão. Perdoar não significa esquecer, perdoar significa dar a chance de Deus operar em nós as maravilhas do Seu amor. Isso é perdão. Portanto, o perdão depende da nossa força de vontade. Em primeiro lugar, eu preciso querer e para isso a gente pede a Deus todos os dias, como Jesus nos ensinou. Perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. É um exercício, é um projeto, acontece aos poucos, mas em primeiro lugar, depende de uma decisão. Eu quero perdoar. Aí está a nossa liberdade, aí está a nossa consciência, aí está a grandeza daquilo que Deus fez por nós. Ele nos deu o poder de mudar em nós aquilo que não leva à felicidade. Deus nos deu o poder de perdoar. Eu primeiro preciso querer perdoar, ainda que dentro de mim existam sinais de raiva, de ressentimento, ainda que em meu pensamento surjam desejos de vingança, mas a voz que vem do meu coração deve falar mais alto. Eu quero perdoar. Então, o milagre vai acontecendo dentro de nós. Deus vai agindo, vai nos transformando e sem nos darmos conta, nós vamos criando condições para que o amor de Deus plantado em nós floresce, apareça, dê os seus frutos e manifeste em nós a sua graça. O sinal do perdão é a libertação. O mal que aquela pessoa me fez não me machuca mais, não me fere mais. Eu sei o que ela me fez, mas aquilo não me causa mais dano nenhum. Eu superei a dor e por isso eu posso dar à pessoa a chance dela também se reencontrar, dela também se refazer, dela também mudar de vida. O perdão, portanto, não liberta somente a mim que perdoei, mas também a pessoa que me ofendeu. Ela também a partir do meu perdão terá a chance de recomeçar a sua vida. E às vezes a gente nem precisa falar nada para a pessoa, mas na nossa oração a gente precisa pedir a Deus por aqueles que nos ofenderam. Não devemos dizer o que Deus deve fazer para ela. Ele sabe o que tem que fazer, mas nós precisamos pedir na nossa oração, Pai, eu rezo por fulano, eu rezo por cicrano, peço ao Senhor por essa pessoa, por aquela pessoa. Deus sabe o que faz, Deus sabe como agir e Deus conhece os caminhos do coração de cada um de nós. e agora quando a pessoa que nos ofendeu vem pedir perdão, nós também precisamos ter essa atitude de grandeza, nós também precisamos aprender a perdoar. Quando a pessoa vem pedir o perdão, nós precisamos dar de coração. já pensou a gente fala assim, ah, eu perdoo você, perdoo você, mas nunca mais quero falar com você, não quero mais te ver, nunca mais quero te ver na minha frente. Não é uma atitude verdadeira, é uma atitude só mental, de conveniências. Já pensou se Deus fizesse assim com a gente também? Todo dia a gente pede perdão a Deus na oração do Pai Nosso, né? Aí Deus um dia se enche e fala assim, ah, também, eu perdoo você, mas nunca mais quero falar com você, nunca mais quero te ver. Aí a gente vai ficar muito triste. Pedir perdão é tão importante quanto conceder o perdão a quem nos pede. E Jesus vai dizer, tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. olha a importância que Deus coloca em nós, o poder que Ele põe em nossas mãos, dar ao outro a chance de poder ir para o céu através do nosso perdão. Que Deus nos ajude nesse dia de graça a encontrar a paz interior, a perdoar quem nos ofendeu e com sinceridade pedir perdão a quem nós ofendemos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos hoje a nossa profissão de fé depois de termos ouvido a palavra de Deus e meditado vamos pedir a Ele que nos ajude a viver os princípios daquilo que nós acreditamos. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado com substancial ao Pai por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas creio na Igreja una santa católica e apostólica professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir amém meus irmãos e irmãs movidos pelo Espírito Santo que habita em nós apresentemos a Deus os nossos pedidos as nossas necessidades sabedores de que Ele tudo sabe tudo vê e tudo pode peçamos juntos enviai a luz do vosso Espírito Senhor Senhor enviai a luz do vosso Espírito Senhor Senhor iluminai os cristãos para que perseverem na unidade nós nos pedimos enviai a luz do vosso Espírito Senhor Senhor iluminai nossas pastorais movimentos e grupos de evangelização para que se mantenham perseverantes em sua missão nós nos pedimos enviai a luz do vosso Espírito Senhor Senhor iluminai a consciência de todos nós simpatizados para que assumamos o compromisso da defesa dos direitos dos pequenos e dos pobres nós nos pedimos enviai o vosso Espírito Senhor o Deus que escuta no silêncio a voz do nosso coração escutará também a nossa prece nesse momento cada um de nós peça por aquilo que necessita mas vamos pedir também pelas pessoas que nós amamos por aquelas que passam por especiais dificuldades os mais pobres os doentes aqueles que não podem cuidar de si mesmos peçamos ainda a Deus por aqueles que nós não amamos o bastante eu confio em nosso Senhor com fé esperança e amor eu confio em nosso Senhor com fé esperança e amor tudo isso nós os pedimos Pai em nome de Jesus Cristo vosso Filho Ele que convosco vive no amor do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória Eis o mistério da fé Eis o mistério da fé Celebrando agora Pai A memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Profeta dos nossos tempos Com nosso Bispo Odilo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos também Senhor Dos nossos irmãos e irmãs que morreram Na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida No instante de silêncio Façamos memória Dos nossos entes queridos Que já faleceram Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Enfim Pai nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José seu esposo Os vossos apóstolos Profetas e mártires E todos os santos Que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Com amor e confiança Todos os dias Nós renovamos a comunhão Que fazemos com Jesus Ao assumirmos o seu projeto de vida Rezar Significa entrar em sintonia Com o projeto de Deus E Jesus nos ensinou a rezar Dizendo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como é no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda gloriosa Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Os nossos medos A nossa fraqueza Mas a fé que anima a vossa igreja E dá-lhe segundo o vosso desejo A paz A unidade A alegria e a coragem Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Este amor que nos une Nos liberta Nos humaniza Nos sirva Para a vida eterna A paz do Senhor esteja sempre com o Pai A paz do Senhor esteja sempre com o Pai A paz do Senhor esteja sempre com o Pai O Senhor esteja sempre com o Pai Senhor Jesus Cristo vosso corpo e sangue que agora eu vou receber não se torne para mim caos de juízo nem de condenação mas por vossa bondade seja um sustento remédio para minha vida para a vida do rebanho que me confiaste provai vede como o Senhor é bom feliz quem nele encontra o seu refúgio eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e eu serei salvo corpo e sangue de Cristo me guardem a mim ao meu povo para a vida eterna eu serei salvo Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Agradeço a presença de todos nesta missa, em casa, onde quer que você esteja nos acompanhando, fazendo a sua comunhão espiritual, nós estamos juntos, apesar desse momento de necessário isolamento social. Nós estamos aprendendo com Jesus a cultivar o amor, onde o ódio foi semeado. Nós precisamos cuidar para que o amor cresça, se não alimentarmos o ódio, ele morrerá e dará lugar ao amor. E do amor virão os frutos, que nos farão felizes, pois saciarão a nossa vontade de viver o nosso desejo de ser feliz. Agradeço de forma particular e especial, as irmãs que hoje nos receberam aqui em sua casa. Madre Lúcia e todas as irmãs aqui presentes, o canto de vocês, a sua forma de oração, a pessoa de cada um de vocês, entrou no lar de centenas, talvez milhares de pessoas hoje. Assim como o Espírito Santo, que penetra nos lugares mais fechados, nos corações mais trancados, o seu canto, a sua voz, a sua presença, penetrou hoje no coração das pessoas, pessoas que possivelmente vocês nunca conhecerão. Pessoas que estão internadas em hospitais, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão reclusas em suas casas, idosos, crianças, jovens, casais. Tanta gente precisa desse momento de oração. Tanta gente precisa daquilo que vocês fazem, da realização da sua missão, rezar sem cessar pela salvação de todos. Muito obrigado. Deus as abençoe e generosamente que vocês possam viver essa alegria, que vocês possam viver esse mistério da sua reclusão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus que vos ama e tudo pode, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os dons do Santo Espírito sejam derramados sobre todos para que possam viver em comunidade. Ide em paz. O Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor sejam derramadinhos. O Senhor sejam derramadinhos. Espírito de amor É criado que o mundo destruir E a verdade em nós O primeiro favor Como entender costes Vem viver em nós Consolindo a criação A Deus tomaremos Vem viver Deus é o Espírito Senhor E meu pai A paz se não leva Vem viver Deus é o Espírito Senhor E meu pai A paz se não leva 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 A paz se não leva